Olá mina, cá estamos de volta para mais um vídeo Desta vez os Zés voltaram ao Metal japonês E logo à banda preferida do Zé Uma das nossas bandas favoritas aqui no canal Bad Made, de regresso ao canal Mas desta vez vai ser uma música um bocado diferente É verdade E vai ser sem o vocalista sai aqui, vai ser só um instrumental Exatamente, que é um pedido especial aqui É uma música que já devia ter passado aqui no canal há bastante tempo Também E a música chama-se Without Holding Back Que é deste álbum mais recente do Antes In World Por isso, tenho certeza que vais gostar Zé E o pessoal também Vamos ao vídeo Vamos ao vídeo Vamos ao vídeo Yes Estou contente pessoal Vamos embora Vamos embora Cá estamos de volta pessoal Band Made Band Made As meninas São sempre incríveis São sempre incríveis Eu gosto muito bem do meio Elas são mesmo muito talentosas Super talentosas Claro que vai ser mais uma música Então vai ficar de sorriso Ou ouvir Zé Até agora a única música que nós fizemos Só fizemos uma música instrumental dela Que foi On Set E vai ser agora a segunda Que nós vamos fazer Que vai ser então Without Holding Back Exatamente Vai ser um grande ação Toda a gente vai deixar aí para vocês verem o nosso react Sim a gente deixa Vamos lá então para o vídeo Zé E que você sabe 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É UMA DAS BANDAS SOBREITAS